Você lembra que eles fizeram um notebook que entrava o celular aonde era o touchpad? Eu lembro, eu falei tudo isso, tem tudo no loop infinito Eu falei o mais empolgado A ideia era boa, a ideia era legal E nunca virou produto Nunca Nunca E tem uma porrada, Razer é a campeã dessa Mas esse caso aí Era Project Valerie Valerie, 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 boa Cara, esse caso desse notebook com as duas telas, ele é icônico Porque durante a CS Eu não sei como vazou que foi roubado, já é bizarro ser roubado um protótipo Numa CS É bizarro ser roubado um protótipo Numa CS, mano Mas mais bizarro ainda é as pessoas saberem que foi roubado Porque em evento às vezes você perde uma peça ou outra de mostruário, acaba desaparecendo Às vezes é por logística Às vezes é porque, meu, a gente tem que mover muita coisa Alguém tá lá responsável por aquilo Mas no final das contas, cara Acaba se perdendo Às vezes se perde Entre uma caixa e outra Que vai pra um lugar que não era pra ir Mas roubado Antes do evento acabar E vazado o que foi roubado Vazado o que foi roubado, mano Não, e depois a Razer colocou Quer ver? Ô, Tejada Põe Peraí, deixa eu Deixa eu me livrar aqui de todos os bandos Cara, essa foi a história mais bizarra de todas É desse Pode pôr na tela aí, Tejada Olha lá, olha isso aqui, ó O projeto foi aparecer lá na China Por 22 mil dólares Depois vocês reclamam que os computadores da ASUS estão caros Aí depois a Razer colocou uma recompensa Olha lá É, não, cadê aqui? Aqui Olha lá Razer slaps 25,000 bounty Então quem comprou por 22 Ah, mas aí quem comprou por 22 vai ganhar só 3 conto? Aí é muita sacanagem Ah, mas ganha alguma coisa, né? Pelo menos Ah, mano, sei lá Se eu tenho grana pra comprar um negócio de 22 pau Que tem toda essa história por trás Só existe um no mundo Não é 3 conto que vai me fazer vender de volta pra Razer Tipo, sei lá Eu não sei, cara É muito louco Mas enfim, como eu disse A Razer tem vários, né, cara Toda CS você tinha algum produto lá que era muito legal E ele simplesmente nunca via a luz do dia Só aparecia lá, mano É, só aparecia lá E depois ele sumia, nunca entrava no mercado Aliás, a CS, convenhamos, é um palco pra isso E aí, você curtiu esse corte? Ficou bom, né? Pode se inscrever aí no canal que tem muito mais Ou até assistir outros vídeos que nem tem aí embaixo Mas olha, se você quiser assistir esse vídeo na íntegra Tá na descrição, aqui embaixo Pra você ir lá e assistir ele inteirinho E aí, você quer ir lá e assistir E aí, você quer ir lá e assistir o vídeo na íntegra? E aí, você quer ir lá e assistir o vídeo